E salve galera, massa aí do canal, é isso aí gente, olha só, flagrei aqui no banheiro uma aranha que capturou uma borboletinha e ela conseguiu, ou está conseguindo prender em suas teias, isso é incrível, isso aqui faz parte da cadeia alimentar, olha só, a força que tem uma borboleta, mas quando cai em uma teia, dessas aranhas, esses aracnides aí gente, olha só, está tentando ali, de todo jeito, escapar não consegue, e a aranha aos pouquinhos vai subindo e descendo, e só tecendo teias e fazendo aí uma prisão, para mais tarde ter o seu alimento. Essas aranhas aqui provavelmente é parecida com a aranha marrom, esse tipo de aranha realmente é venenosa, tanto essa quanto a aranha armadeira, são conhecidas como aranhas venenosas, olha isso gente, incrível, 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 vou ver se eu consigo aproximar mais aqui, se ela não fugir, olha só, pobre borboletinha, já não consegue mais sair, provavelmente aí já está totalmente indefisa, as teias já o prenderam, e logo logo vai se tornar um prato cheiro aí para essa aranhinha aí, viu? Olha só gente, pequenininha, mas cruel, viu? Olha só isso, eu vou ficar filmando aqui, até mais ou menos, ver o que ela vai ser capaz de fazer, olha só, note como ela está realmente subindo, descendo, ela vai pelo abdômen dela, ela vai soltando aí as teinhas, pouco a pouco vai conseguindo fazer o que ela realmente quer. isso aqui gente, é incrível, é a natureza, olha só, acho que ela percebeu minha presença, está tentando fugir ali, ou não, na verdade não está não. Quanta criatividade, essas teias tem uma potência enorme, esses fios aí, viu? não é à toa que o filme do Homem-Aranha, foi realmente espelhado, olha só, será que me diz aí? Olha isso gente, show de bola, é isso aí galera, olha só como ela trabalha, ela vai, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, a borboletinha praticamente já, já era, viu? é isso aí, ao você chegar nesse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, se inscreve no canal, compartilhe também com os amigos, porque sempre está tendo alguma novidade, ela caiu fora agora, olha só, acho que ela percebeu a minha presença aqui, e aí caiu fora, olha só, onde ela foi parar, rapaz, olha só, e é isso aí galera, escondeu ali, mas, ela já sabe que, o jantar dela já está preparado, valeu, aquele abraço.